Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. No último final de semana, vândalos depredaram os bancos construídos junto a um quiosque em um dos canteiros da Praça Rui Barbosa. As fotos enviadas por um webespectador mostram a situação que um dos bancos ficou após o ato de vandalismo. O local, que é usado para uma boa roda de chimarrão, foi construído e é conservado pela empresa Dudagás, que na manhã de hoje removeu o banco depredado para conserto. A conservação do patrimônio público é dever de toda a comunidade, que pode ajudar a evitar casas como esse. A adoação dos canteiros da praça por empresas privadas é um projeto do Executivo Municipal, que através de comerciantes parceiros melhorou muito o visual da principal praça da cidade.